Eu quero vos convidar Plantado à beira-mar Tem cheiro de alecrim E o sol sempre a brilhar Arandeira tem três cores Praias lindas de norte a sul Na Madeira e nos Açores Aqui o céu é sempre azul Sejam bem-vindos a Portugal Jardim tão lindo sem igual Sejam bem-vindos ao meu país Aqui a gente vive feliz Sejam bem-vindos a Portugal Jardim tão lindo sem igual Sejam bem-vindos ao meu país Aqui a gente vive feliz Aqui não há tristeza Só festas para festejar Boa comida na mesa E um bom vinho para brindar Sem sequer te conhecer O português da visita Vai-te sempre oferecer Um convite de visita Arandeira tem três cores Praias lindas de norte a sul Na Madeira e nos Açores Aqui o céu é sempre azul Sejam bem-vindos a Portugal Jardim tão lindo sem igual Sejam bem-vindos ao meu país Aqui a gente vive feliz Sejam bem-vindos a Portugal Jardim tão lindo sem igual Sejam bem-vindos ao meu país Aqui a gente vive feliz Sejam bem-vindos a Portugal Jardim tão lindo sem igual Sejam bem-vindos ao meu país Aqui a gente vive feliz Aqui a gente vive feliz Sejam bem-vindos a Portugal Jardim tão lindo sem igual Sejam bem-vindos ao meu país Aqui a gente vive feliz Sejam bem-vindos a Portugal Jardim tão lindo sem igual Sejam bem-vindos ao meu país Aqui a gente vive feliz Sejam bem-vindos a Portugal Jardim tão lindo, sem igual Sejam bem-vindos ao meu país Aqui a gente vive feliz